Interesseira 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 tá no meu pé Maria Gasolina ama gasolina Interesseira tá no meu pé Maria Gasolina ama gasolina Vai voltar pra casa andando Quem mandou você me esbobar? E eu vou acelerando Eu queria até te esperar Mas não vai dar, não Mas não vai dar, não E precisa me esperar Que eu não vou mais voltar Interesseira, tá no meu pé Maria Gasolina, uma gasolina Interesseira, tá no meu pé Maria Gasolina, uma gasolina Vai Eu me mando você ir embora Sem ouvir o que eu tinha pra falar Hoje a chuva só multiplica E virou história pra contar Agora me liga, mas eu não vou atender Vem cheia de malícia querendo me render Tentar me empenotizar, eu tô tentando te entender Tá causando uma briga mesmo sem eu te querer Ela usa o meu flow mágico Deve ser por isso que ela sempre volta Tão super fantástico Deve ser por isso que ela me adora Chamo beijões pra minha game Faço massa com o baralho Cheio até o ponteiro do wall-land Tô deixando o geral milionário Me quebendo o fortale de bem Olha os meus ficando patados Minha conta muita nota de 100 em 100 Tentando pagar o meu salário Interesseira 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 Tá no meu pé Maria Gasolina Uma gasolina Interesseira Interesseira Tá no meu pé Maria Gasolina Uma gasolina Interesseira Tá no meu pé Maria Gasolina Uma gasolina Ah, ah, ah